Vocês falam assim, ah, que eu fiz um festonê, meu festonê tá horrível. Eu digo, gente, o meu primeiro festonê era uma coisa desdentada. E hoje eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro festonê. Eu vou até pegar devagar. Isso aqui foi uma tentativa, tá? Foi uma tentativa, era um projeto que eu queria fazer com o nó festonê. Olha aqui o tanto de linha que eu botei, né? Porque aí eu falei, ah, não, agora eu vou fazer um negócio grande. E olha o que que deu. E o festonê tava um enguiço. Um enguiço. Eu não falo pra vocês que é desdentado. Olha aqui. Eu não conseguia, eu não conseguia deixar o nó um pertinho do outro. Além disso, se você observar, eu vou botar aqui. André, mostra o lado de trás, que dá pra observar melhor. O emaranhado que eu fiz aqui. Olha, eu nunca joguei ela fora. Porque ela me ensina um monte de coisas. Eu guardei, porque me serviu de lição. Eu aprendi muitas lições aqui. Olha essa cama de gato que tá aqui, ó. Olha a loucura. Eu não sei nem o que que eu fiz aqui. Eu não tinha noção de que o fio guia tinha que manter na mão. Que eu não podia soltar o fio guia. Que ele tinha que se manter toda a vida retinho, pra que eu conseguisse fazer um desenho. Eu também não tinha noção de que eu precisava dar sempre duas laçadas com cada linha. Eu dava uma laçada, achava que tava bonitinha e continuava. E é isso que faz essa embolação de linha aqui atrás. Olha, tá qualquer coisa. Menos um festonê. Olha isso. Tá tudo frouxo. Foi isso aqui. Essa foi a minha primeira experiência com o festonê. E aí Não, não. Tchau. Tchau. Obrigado.